Glória a Deus, cá estamos, como dizem meus irmãos portugueses, da qual sou descendente cá estamos de novo mais um dia aqui, eu estou aqui sempre com os meus amigos Micael, Israel e Emanuel que estão conosco aqui Aleluia, muito feliz, sempre muito feliz, sempre muito alegre com tudo que o Senhor está fazendo nos três canais aqui, Instagram, no Youtube e também no Facebook, Luiz Hermílio, clica lá Facebook, Instagram e Youtube, nós falamos um pouquinho antes do Evangelho Eterno Deu muita confusão? Não né gente? É porque é um pouquinho de tempo para falar de um assunto tão, eu tenho até cuidado para não entrar nesses assuntos Olha aqui meu amigo Moisés Bichara, jovem, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria Segue ele lá gente, no Instagram do Moisés Bichara, amém? Homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, lá de Ivaiporã, Paraná, servo de Deus Segue ele lá que esse menino é uma bênção de Deus, muito usado por Deus, uma família linda Deixa eu falar aqui, ontem eu falei um pouquinho do Evangelho Do Evangelho de... do Evangelho Eterno né? Eu escrevi esse livrinho alguns anos atrás O Evangelho Eterno, foram quatro mensagens que eu preguei sobre o Evangelho Eterno Foi quase seis horas de ensino E ontem né, cinquenta minutos, não dá para a gente falar tudo Então eu fui blá 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 correndo Mas se você ler esse livrinho aqui, você vai entender um pouquinho do Evangelho Eterno Por que que é necessário pregar o Evangelho Eterno? Amém? O Evangelho Eterno porque todo mundo recebeu o sopro do Espírito de Deus Então todo mundo busca um Deus Nós precisamos ir nas nações e falar qual é o Deus correto, o Deus certo, amém? Ó, abraço aqui para a Dupa Sertaneja, Micael e Israel O Dupa já está sumando hein gente Esse povo de Deus é muito inteligente gente, glória a Deus Faltou o Reuel Faltou o Reuel, né? O Reuel também né? E o Cristiano, o Cristiano é o pequeno Cristo, né? O Cristiano E o Reuel, é tudo El aqui meu filho Olha aqui, esse livrinho, glória permanente, você deve estudar ele Desmascarando Leviatã Eu te gerei, pede-me, eu te darei É uma série de livrentes que eu escrevi Entretenimento assassino, isso aqui é uma pancada Alguém me disse, é pastor, o senhor mudou o discurso Não, não, falou hoje comigo Eu disse, não meu irmão O que mudou foi o cenário, o discurso é o mesmo, amém? Cuidado com os entretentimentos, cuidado com as profecias Quem profetiza por dinheiro Cuidado com quem só faz as coisas por dinheiro Isso é perigoso, amém? Então dá uma olhada aqui Olha aqui esses cinco livretinhos Você entra lá na editoravindi.com.br Editora do Mevan E você adquire Quero pedir pra você me ajudar Chama todo mundo aí na internet pra estar com a gente Chama todo mundo Fala pra gente Olha, você que tá no YouTube É Luiz Hermínio, amém? Canal Luiz Hermínio No YouTube Não é o Mevan Oficial O Mevan Oficial é o que? As coisas que eu prego lá no Mevan O YouTube do Luiz Hermínio É as coisas que eu prego fora da igreja do Mevan Fora do templo, né? Eu ponho tudo no meu canal Então, o Facebook também É a página do Luiz Hermínio E também É aqui no Instagram É do Luiz Hermínio Quero indicar pra você também Sábado nós vamos ter café de pastores Vai ser transmitido ao vivo Esse livro Sacerdócio, Igreja e Reino Volume 1 Que eu escrevi E escrevi agora o volume 2 Que vai ser lançado no sábado O Ministério de Todos os Santos Eu gostaria de ter bastante dinheiro Pra quê? Pra dar livro pra todo mundo Queria mandar fazer livro assim Mas de rodo Pra dar pra todo mundo Mas não posso ainda Infelizmente Quem sabe um dia Deus levanta aí Um grande empresário Com bastante recursos Pra dar pra gente E dizer Ó, pastor Faz lá 100 mil cópias 100 mil livros E distribui Ah, eu distribuo Mas na hora Na hora eu distribuo tudo Amém? Também está aqui A gente tem aqui a conexão apostólica É isso, Mikael Conexão apostólica Dia 27 Eu tava com o meu óculos aqui Ah, tá aqui Obrigado É, conexão apostólica Pelo canal oficial do Mevan Tem que se inscrever Oficial É, tem que se inscrever Tá bom, gente? Aqui, ó Tá bom? Tem que se inscrever Tá aí Tem que se inscrever Pegou aqui? Pegou? Conseguiu pegar aí? Se não conseguiu Entra lá no site do Mevan Ok? Tem que se inscrever Porque senão não dá pra gente É, receber todo mundo Ok? Tem uma inscriçãozinha ali Porque são aulas São ministrações Com professores E tudo mais Já tomaram cafezinho? Já, vocês? Tá tudo certo? Lembrando você que nesse sábado Nós temos o café com pastores e líderes Que vai ser transmitido Pelo canal oficial do Mevan Lembrando você que sexta-feira Ah, meu filho Sexta-feira à noite Eu vou estar numa live Eu com a minha família aqui O pastor Juscelio Com a família dele Nós vamos estar numa live Conversando sobre as coisas de Deus Em família Vou estar com a minha família aqui Na minha casa O pastor Juscelio Com a família dele Na casa dele No canal do pastor Juscelio Vai ser lindo E nós vamos estar ali Louvado seja o nome do Senhor Falta um minutinho pra gente entrar Eu quero pedir pra você Pra você, então Estar com a gente É... Só dá um toque aí Se vocês estão ouvindo bem Se tá tudo certo A imagem tá boa A internet tá boa A gente teve que fazer vários É... Vários investimentos aqui, né? Quero agradecer pessoas Que sempre têm abençoado Nossas vidas Ajudado aí Ofertado Obrigado, gente Vocês são muito preciosos, né? É... É... Ontem ainda um irmão Me ligou lá de Rondônia Pastor É... Hoje de manhã Pastor Jair Sua esposa Sua família Linda Me ligou lá De Rondônia Só pastor Quero mandar uma oferta aí E mandou uma oferta Na nossa conta Obrigado Nós estamos investindo aqui Nas comunicações, né? Pra ficar tudo melhor, né, gente? Tudo melhor Tivemos que comprar Um computador maior Tivemos que aumentar a internet Aumentar o microfonezinho Tá, negócio Tá chique aqui, meu filho Negócio que tá violento Os meninos aqui São fera Essa dupla sertaneja aqui É uma coisa incrível Israel e Micael Eita poder Vamos lá, então Vamos orar Graças a Deus Senhor Deus e Pai Nós te louvamos Senhor Por mais um dia, papai Por mais um dia O Senhor nos permitir Falar do teu nome Falar em teu nome Falar da tua presença Senhor abriu nosso coração Pra receber de ti A palavra de sabedoria E de revelação Traz entendimento Aos nossos corações Senhor Sobre esses dias difíceis Discernindo os dias difíceis Senhor É o que nós queremos Ouvir a tua voz Senhor Entendemos que Nós não queremos Te dar migalhas Da nossas vidas Nem frações Dos nossos dias Nós queremos Te dar tudo Senhor O Senhor É o nosso Deus Obrigado Espírito Santo Por nos conduzir Em graça E em sabedoria Obrigado Espírito Santo Por nos levar Em lugares Que o nosso coração Jamais imaginou Que poderíamos estar Obrigado Senhor Guarda a nossa nação Guarda o nosso estado Guarda a nossa cidade Guarda os governantes Desta terra Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Traga paz Aos corações Tão conturbado Senhor Com toda essa Toda esse Essas dificuldades Senhor Todas essas discriminações Que tem se levantado Pelo mundo afora Só Senhor Deus Só um discurso de amor Pode derrubar o ódio Pode derrubar as indiferenças Senhor Só um discurso de amor meu Pai Só o teu amor Só a tua luz Senhor Pode derrubar Toda indiferença Deus Em nome do Senhor Jesus Guarda os nossos corações Pai Que teu nome seja glorificado Em nome De Jesus E assim seja Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Queridos Ontem nós falamos um pouquinho Sobre o Evangelho Eterno O Evangelho Eterno E claro que não deu Para falar tudo E nem daria Num dia Esse livrinho Que eu escrevi Sobre o Evangelho Eterno Ele tem quatro Quatro Cultos Que eu ministrei Sobre isso Pelo menos Mais cinco horas a mais Ou mais De Dessa palavra Do Evangelho Eterno Eu vou ter que desligar aqui Vocês me perdoem Vou ter que desligar Como é que chama O comentário do Instagram Para a gente não ter problema De Não ter problema que Venha travar Amém Você que está aqui no Facebook Comigo também No canal Estamos felizes Por estarmos Com você Querido Não pense que você vai viver Uma vida sem erros Sem dificuldades Nem sempre vai ser acerto Na sua vida Errar É um ditado popular Errar é humano Agora tem erros Que são premeditados Tem erros que a gente erra Por vontade própria Eu por exemplo Sou casado com a minha esposa 33 E 3 anos Vai fazer Se eu quiser arrumar Uma briga com ela Mas agora eu arrumo Eu sei o que ela gosta E eu sei o que ela não gosta Então tem brigas Que elas podem ser evitadas Porque errar é humano Mas achar que não vai errar É desumano É quase desumano Você achar que você não vai errar Que você não vai ter dificuldade Que você não vai ter problema Você vai ter problema sim Amém? Então o mínimo Que a gente deve entender isso Que errar é humano Mas achar que não vai errar É desumano Agora tem erros premeditados Tem erros que as pessoas cometem E a gente se aproveita desses erros É muito perigoso isso Quando você vê teu irmão errar A Bíblia é clara A Bíblia diz que Vai tu e te conserta com ele Se tu vê o teu irmão errar Vai lá e tenta ajudá-lo Não usa o erro dele Para lutar Para os seus interesses pessoais Nós não temos autoridade De usar o erro dos outros A maldade dos outros A dificuldade dos outros Para os nossos interesses pessoais Amém querido? Não temos Na realidade nós não deveríamos ter Interessos pessoais Nós não deveríamos ter Missões ocultas No coração Não é? Então Por que? Porque Deus não quer muito O mínimo que Deus quer Do seu coração é tudo Né? E nesses dias agora Nós estamos vivendo um momento Que só o Irmão A gente tem que parar De achar que um está certo O outro está errado Está tudo errado Meu irmão Está tudo errado Está tudo errado Em nome do Senhor Jesus Cristo Racismo Discriminação É pecado É pecado Agora você não adianta Felipe Vilela Um dos pastores aqui Do Ministério Mevão Um homem precioso Ele falou uma coisa Ontem na sua live Eu estava prestando atenção Antes de ontem Muito bom Não adianta você queimar O racista agora Você vai querer queimar O racista Para acabar com o racismo Né? Eu vou ser franco Para você Para mim Bandido bom Não é bandido morto Bandido bom É bandido convertido A Jesus Né? Eu fui um bandido Irmão Eu já fui Servir a satanás Com a minha mente Sim O meu coração Nunca foi dele não Mas A minha mente Eu servi o diabo Eu fiz coisas erradas Então Eu já Eu sei o que é ser bandido Já vivi na rua Então você está falando aqui De alguém que tem Legalidade para falar Bandido bom Não é bandido morto É bandido convertido Ao Senhor É bandido lavado E redimido Pelo sangue de Jesus Assim como A prostituta Assim Como toda pessoa Que acha que Só porque tem dinheiro Não precisa de Jesus Todos precisam de Jesus Querido Amém? Pessoas boas São pessoas remidas São pessoas lavadas Pelo sangue de Jesus É certo Que tem pessoas Que ainda não entregaram Suas vidas para Jesus E são muito melhores Né? No seu comportamento No seu caráter Na sua dignidade Na sua integridade Do que muitos cristãos Que eu mesmo conheço Né? Estar na igreja Não te protege De nada não Viu? Estar sentado na cadeira Da igreja Não te protege De nada O que te protege É a vida que você leva O teu comportamento É muito melhor Que o seu talento Não adianta você ter talento Que se o seu comportamento Ele não dignifica A glória de Deus Sobre a sua vida Não representa bem Jesus Então nesses dias Em vez de usar o dedo Que acusa Use a mão que ampara Use a mão que ampara Use a mão que estenda a mão Não estenda o dedo Não acusa Uma palavra de alguém A pessoa Irmão, o mundo Vou te falar uma coisa Você entra na internet Vou te falar Dá nojo Dá nojo Tem gente que fica Flutuando na internet Só atirando Alguém fala uma coisa Pá, vai lá e atira a conta O outro fala Pá, vai lá e atira a conta Irmãos Isso aqui Internet é livre Eu sei que todo mundo Tem o direito de falar O que quiser Mas todos vão dar conta Do que estão fazendo Nós precisamos entender isso Um dia nós vamos estar Diante do Senhor E todos vão ter Que dar conta Das palavras que disseram Das atitudes que praticaram Amém? Das coisas que poderiam Ter apaziguado E não fizeram Do amor que poderiam Ter liberado E não deram Então nós vamos ser julgados Pelas nossas palavras Por isso, meu irmão Isso não é coisa As pessoas têm perguntas Maliciosas Falam coisas maliciosas Colocam a bola assim Pra ver se alguém chuta E são armadilhas Pessoas que ficam Armando laços Do passarinheiro No caminho Dos outros Fazem perguntas Capciosas Só pra pegar A pessoa Na resposta Ela não pergunta Pra prender Ela pergunta Pra questionar Irmão Se você dá mais tempo Para críticos Do que para amigos Você tá perdido Meu irmão Sai daí Tem um monte de gente Da internet flutuando Pessoas que se dizem cristãos Que servem a Deus Que se dizem Servir a Deus Que só tão na internet Pra causar problema Provocando racismo Provocando intriga Provocando isso Irmão racismo Tá falando de raça Essa discriminação É pecado Pecado não é só O negro Não é só Do branco Contra o negro É do negro Contra o branco É do branco Contra o índio É do índio Contra o preto Do preto Contra o índio E assim vai É discriminação Das raças É do católico Com o evangélico É do pobre Com o rico Do rico Com o pobre Amém É da pessoa Que mora em alfavila E da pessoa Que mora em alfavela A discriminação Ela tá aí No coração Das pessoas A discriminação Ela está impregnada No coração Das pessoas Quando acontece O que aconteceu Lá nos Estados Unidos Agora com esse policial Que fez essa atitude Uma atitude maligna De matar aquela pessoa Assim Daquela forma Irmãos Já basta Um gatilho desse Pra pronto Virar um pandemônio Por quê? Porque isso tá No coração Das pessoas Tá no coração Das pessoas Irmãos Entende? Tem muitas Tem muitas pessoas A discriminação É de todos os lados A discriminação Não é só Do branco Contra o preto É do preto Contra o branco Entendeu? É do índio Contra o branco É do branco Contra o índio É do pobre Com o rico É do rico Com o pobre É do patrão Com o empregado Do empregado Com o patrão É do pastor Com o padre Do padre Com o pastor E assim vai A discriminação Terrível Por quê? Porque isso tá No coração Das pessoas Meu irmão Só um arrependimento Genuíno Pela graça de Deus Pela glória de Deus Pode mudar O coração Dos homens Só um arrependimento Genuíno Amém? Um cristão Não pode provocar isso Ele não pode provocar isso Irmãos Um cristão Não deveria Tá provocando guerra Deveria tá apaziguando Leia constituinte do evangelho Mateus capítulo 5 O que é que eu leio pra você? Eu vou ter que ler pra você aqui Pra mim também Porque eu também sou crente Ó Mateus capítulo 5 Vendo Jesus A multidão Que subia ao monte E assentou-se E aproximou-se Dos discípulos Ele ensinou quem? Os discípulos Amém? Você só consegue Discipular quem é discípulo Irmão Às vezes a multidão Não quer nada Só quer bagunça Só quer pão Amém? A multidão Só quer confusão A multidão Que andava atrás de Jesus Era a mesma multidão Que gritava Mata Crucifica Amém? Jesus ele me ensina Ele começou a ensinar Dizendo bem-aventurados Os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados Os que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados Os mansos Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados Os que têm fome e sede de justiça Fome e sede de justiça Não é sair por aí Quebrando tudo, gente Pelo amor de Deus Não se conserta um erro Com outro erro Então bem-aventurados Os que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Bem-aventurados Os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Sabe por que muitos Não têm misericórdia? Porque nunca precisaram dela Porque só conhece misericórdia Quem já precisou dela Quem já usou de misericórdia Quem já provou da misericórdia Consegue exercer misericórdia Com os outros Mas o que nós temos visto É o cristão e justiceiros Cristão e justiceiros Pessoas que se dizem de Deus Criando confusão Provocando ira nas pessoas Não são apaziguadores Não verão o reino dos céus Bem-aventurados os puros de coração Porque eles verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus Irmão, se você está na internet Causando confusão Você não é filho de Deus Você é só um evangélico Um católico Você é só um religioso Você não é filho de Deus Filho de Deus está provocando Está gerando pacificadores Não é passividade É pacificadores Ser pacificador Não é ser passivo Ser passivo É concordar com tudo Aceitar tudo Baixar a cabeça para tudo Dizer sim para tudo Pacificador É aquele que está no meio da intriga Está tentando juntar as partes Para causar A graça de Deus Se manifestar O apaziguador Querido O pacificador O apaziguador Ele é a massa mole Que junta tijolo duro Bem-aventurados Os que sofrem perseguição Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados Os que sofrem perseguição Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem todo mal contra vós Por minha causa Regozijáveis e alegravos Porque grande é o vosso galardão Dos céus Pois assim perseguirem Os profetas que foram antes de vós Vós sois o sal da terra Mas se o sal se tornar insípido Com o que há de salgar Para nada mais serve Se não para ser lançado fora E pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade fortificada Sobre um monte Nem se acende uma lâmpada E se coloca debaixo de uma vasilha Mas se coloca no alto Para que ilumine todos Os que estão na casa Meu Deus Assim resplandeça a vossa luz Diante dos homens Para que eles vejam As vossas boas obras E glorifiquem o Pai Que está no céu Vamos tirar O estender de dedo Do nosso meio Querido E vamos estender A mão que ampara Amém Quem quiser Encontrar a Deus Em si mesmo Procure o próximo Quem encontrar a Deus Em si mesmo Procure o próximo Sirva Abençoe Mas fala mal de mim E me ataca Não interessa Meu irmão Que quem é isso As pessoas se autodestruindo Um atacando o outro Você vai Acho que vai resolver o problema Matando racistas Acho que vai resolver o problema Matando bandido Você acha que vai resolver o problema Não querido Não vai resolver o problema Deus é Deus O que nós fomos chamados Para fazer como igreja É converter É orar Para que Deus Se Deus precisar Arrancar alguém da terra Deus arranca Foi assim com Noé Noé não precisou matar ninguém Ele só construiu salvação Noé não matou ninguém Ele construiu salvação Quem faz isso é Deus Não é a gente Meu irmão Quem faz isso é Deus Não é a gente Amém Tudo que E tem um tempo determinado Para todas as coisas Tudo que você faz Antes do tempo E fora do tempo de Deus É perda de tempo É perda de tempo Amém Então vamos parar com isso gente Vamos buscar Deus Amém Vamos buscar ao Senhor Louvado seja Deus Olha o que alguém me falou ontem Alguém me disse assim É você fala isso Porque você é descendente de europeu É branco Você não sabe o que é ser negro Ô meu irmão Muitos amigos meus são negros Né A maior amiga da minha esposa É da negra É a pastora Esther Da nosso ministério Uma sumidade no nosso meio Uma mulher de Deus É a amigona da minha esposa Frequenta a nossa casa É uma irmã Nossa Considerada da nossa família Não fala o que você não entende não Por favor Ah você não sabe o que é ser negro O que é ser discriminado Eu também sou discriminado Quando eu vou em países asiáticos Quando eu vou em países negros Eu vou pra África Quase todo ano Entendeu Deixa eu te falar uma coisa É As pessoas acham que a dor dela Sempre é maior do que a dor dos outros Enquanto você pensar assim Você vai estar sempre no lugar de vítima Você vai estar sempre no lugar de vítima Sai desse lugar Sacode a poeira Sai desse lugar Entra no lugar de amor Não se vitimize Entra no lugar de amor Vamos amar Vamos construir No coração de Deus A ideia de Deus pra humanidade Amém? Ah mas E tem gente acusando Tem gente atacando Né? Não é verdade? Alguém falou esses dias pra mim Esses dias Quando a gente Os irmãos da filmagem Até que eles estão aqui comigo A nossa igreja As paredes eram tudo brancas Era ruim de filmar Eles pediram Pastor vamos escurecer um pouco a parede Então a gente pintou de cinza Né? E aí o fundo A gente botou uma tela Um telão E pintou de preto Fica melhor pra filmagem Muita gente Aí quando pintamos a igreja de preto Alguém chegou pra mim e disse Pastor Fora da visão Por que se eu pintar a igreja de preto Eu disse Meu irmão E se você chegar na eternidade E Jesus for um baita negão E aí? Dei risada com ele Ah Que isso irmão Que gente Tá presa nas cores Presa nas raças Meu irmão Nós somos filhos de Deus Amém? Nós somos servos de Deus Cristãos Do Senhor Jesus Homens lavados Mulheres lavadas Redimidas pelo sangue do cordeiro Que coisa ridícula Agora claro Isso é uma coisa cultural Tá impregnado na cultura Do ser humano A discriminação Tá impregnada na cultura Isso não tem a ver Ah na igreja tem discriminação Ah no fórum tem discriminação Na delegacia tem discriminação Nos restaurantes Tem discriminação Tem discriminação no coração De todos os homens Amém? Todos os homens Precisam buscar a Deus Um coração que não foi lavado E redimido Ele pode ter muita discriminação Um homem que encontra a Deus Irmãos Estava vendo aquele filme A Lista de Schindler Você viu aquele filme já? Aquele alemão que fazia parte Né? Oscar Schindler Eu tive o privilégio Não sei se é privilégio também De ir na Polônia Tive na fábrica Em Krakow Na fábrica Que Schindler dirigia Tive em Auschwitz Em Birkenau Fizemos um culto Lá dentro de Auschwitz Conhecemos Pessoas que foram Crianças presas Em Birkenau Tivemos lá eu Pastor Cote Pastor Aneus e Tioca Tivemos lá Foi tremendo Pastor Bertelli Fizemos um culto Lá dentro Uma conferência De três dias Com o Charrier Lá de Londres Precioso amigo E foi maravilhoso Choramos Oscar Schindler Um alemão Fazia parte Do partido nazista Mas um dia Ele começou a perceber Que eles estavam Fazendo coisas erradas Ele começou a vender Sua fortuna Irmãos Começou a comprar Comprou mais de Mil e cem Mil e duzentos Judeus Pra trabalhar na fábrica dele Dava comida Permitia que eles praticassem O Shabat Coisa linda Nós choramos Eu vi esse filme Há muitos anos atrás Estou revendo de novo Entendeu? Quando o amor de Deus Invade seu coração Querido Não tem mais lugar Pra discriminação Quando o amor de Deus Invade seu coração Não deveria ter mais lugar Ah, mas o mundo O mundo é assim O homem é mau Por isso que o homem Precisa do amor de Deus Por isso que a igreja Precisa pregar O evangelho de Jesus Então não deixe Qualquer coisa O que ocupa sua mente Qualquer coisa Que ocupa sua mente Vai ser o seu mestre Vai ser o seu senhor Amém? Agora é claro Eu entendo que você Não pode corrigir Aquilo que não está disposto A confrontar Você precisa confrontar O racismo Mas não com essa violência Nós precisamos confrontar O racismo Eu mesmo botei lá No meu Twitter Racismo é pecado Aí alguém escreveu embaixo É apoiar o presidente Também é pecado Que gente ignorante Que apoiar o presidente Rapaz Eu estou aqui servindo a Deus Orando por todos os presidentes Que passaram no Brasil Depois que desses 25 anos de fé Oro por todos eles Independente das suas maldades Ou das suas qualidades É o meu trabalho De cristão orar É o meu trabalho Não quer dizer Que eu concorde Com tudo que é dito Feito Falado Ou praticado O nosso trabalho É orar Pelos nossos governos Amém? É orar Assim como Daniel Orou Por Nabucodonosor Orou na Babilônia Ou você acha Que a Babilônia Estava na mão de Daniel Ou melhor Você acha Que a Babilônia Estava na mão De Nabucodonosor Teve um dia Que ele se exaltou Deus colocou ele Para pastar Em Daniel 4 Leia lá Você acha Que a Babilônia Estava na mão De Belsazar Não Um dia Deus escreveu Na parede E naquele mesmo dia Belsazar morreu Que foi decifrado Por Daniel Então A Babilônia Estava na mão Era de Daniel Meu amigo Você acha Que essa nação Está na mão Do presidente Está na mão Dos governos Está na mão De Deus Rapaz Esse negócio Está na mão De Deus É Deus Que coordena Amém E Deus Para cada nação Deus tem o presidente Que merece Para cada nação A nação tem o presidente Que merece Uma nação Sem Deus Vai ter um presidente Que ela merece Uma nação Com Deus Vai ter um presidente Que ela merece Quem governa É Deus O coração Dos reis Que ela merece